Música E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais Trazendo aqui mais um vídeo do Android E é o seguinte galera, hoje eu vou ensinar uma coisa meio polêmica pra vocês É o seguinte, digamos que eu queria jogar algum jogo que seja offline, viu, isso é importante saber Offline e tá cheio de propaganda, eu não queria jogar propaganda No meu caso aqui ó, vou até pôr um jogo aqui de exemplo Mas a questão é, como é que eu vou conseguir jogar um jogo sem aparecer as propagandas chatas Assim, eu não quero incentivar vocês a não deixar as propagandas aparecer Porque isso vai, é claro, fazer com que o cara que criou o aplicativo Não ganhe o dinheiro dele que ele usou pra poder desenvolver o aplicativo Mas no caso aqui ó, digamos ó, vou jogar um joguinho simples aqui ó Perdi, etcha Aí, meu Deus, o meu abriu o jogo e já apareceu a propaganda Então tá aí, tem propaganda sim, tudo bem Mas enfim, vocês perceberam que tem gente de propaganda aqui Mas a questão é, Drac, como é que eu tiro essas propagandas chatas, Drac, pelo amor de Deus Vamos lá, primeiramente pessoal, você vai ter que fazer o que? Eu vou sair do joguinho, no caso aqui Vou colocar o meu celular no modo avião Isso é importante viu, ó, bem aqui tem, modo avião Então, cliquei aqui ó, modo avião Deixa marcado, eita, cliquei 3x sem querer Modo avião E agora sim, vou tentar novamente aqui ó Vamos lá, clicar aqui no jogo Aí vai abrir E lembrando pessoal, muito importante isso aqui viu Isso aqui só dá certo em jogos offline Se o jogo por acaso exige conexão com a internet Não tem o que fazer, não vai dar certo essa função aqui viu Isso aqui é só para jogos offline E olha só, se eu clicar agora em jogar Não tem mais propaganda embaixo Não tem propaganda antes do jogo, não tem nada ó Assumiu de vez as propagandas Então tá aí galera Então lembrando, isso aqui só dá certo para jogos offline Que não existe conexão com a internet Ah, eu quero jogar o Free Fire sem propaganda nenhuma Não tem o que fazer não galera Tem propaganda e pronto porque existe conexão com a internet Porque o modo avião vai desativar quase todos os seus celulares As soluções principais de conexão com a internet com o celular Então por isso que dá certo Que ele remove as propagandas, entendeu? Então tá aí Pessoal, qualquer dúvida, pergunta nos comentários Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Obviamente para poder acompanhar mais vídeos como este É só clicar em inscrever-se aí embaixo E vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima E não, peraí, não falou ainda não Deixa eu tentar Ah, perdi, tá bom lá E falou Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Veja também outros vídeos semelhantes a este Aqui no cantinho direito da tela Acompanhe nas redes sociais E é claro, inscreva-se no canal Drak Tutoriais Vejo você na próxima Até mais